E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo de material escolar, então se você gosta desse tipo de vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de me seguir lá no Instagram também. E é isso, vamos começando para o terceiro ano do ensino médio e eu tenho 16 anos. Ai, ok. Eu vou começar com as coisas de estojo, depois vou pra caderno e por último a mochila. Vou começar com as coisas que eu comprei esse ano, tipo, de reposição. Essas duas canetas da Faber Castell, elas têm a ponta fininha, tá vendo? E é ótimo pra fazer resumo, quer dizer, eu espero que seja. Comprei outra grafite 07 rosa também, eu vou parar de fazer isso, prometo. Duas borrachas, comprei duas canetas pretas, esses dois marcadores de texto que é... Esses aqui são igual a esse, só que eles são um pouco mais finos, ó, e ocupam menos espaço no estojo. Uma cola, mas... Ponta de grafite, essa aqui é a 2B07 da... Não, é da Pilot. E eu compro todo ano, é a minha favorita. Enfim, aqui, ó. Aqui o preço foi R$4,90. Eu comprei só o rosa e o azulzinho, porque são os que eu mais uso. Eu comprei esse kit dessas canetas, olha só. Isso aqui é muito legal. Foi meio carinho, acho que eu paguei uns R$60. Vem 10 canetas e... Essas canetas são daquele estilo que tem a ponta bem fininha, sabe? Eu comprei no final do ano passado umas canetas parecidas com essa e, tipo, eu amei. É perfeito pra fazer resumo. A letra fica linda, fica, tipo, bem delicadinha. Amei. E elas têm estampas bem bonitas, ó. Tem os marcadores que eu comprei no ano passado, eu comprei só o rosa, porque, enfim, é o único que tá acabando. Corretivo. Tem esses bloquinhos de post-it, que eles são bem gordinhos assim. Então, eu tiro só um pouquinho pra deixar dentro do estojo e, conforme vai acabando, eu vou arrancando e colocando mais. Tem esse saquinho aqui dentro que tem vários post-its. Eu realmente uso e sou viciada. Tem essa caneta vermelha, caneta preta em gel. Essa aqui era a minha favorita ano passado. Eu até mostrei pra vocês que eu tinha... Eu tinha não. Eu tenho uma caixa dessas canetas, ó. Dessa aqui. Mas, ultimamente, eu tô preferindo assim, tipo, com a ponta mais fina pra fazer resumo do que essa. Tem essa que é linda de Dubai, olha. Tem a ponta finíssima. Não parece, mas eu juro que é fina. Tem essa régua, que é aquela que eu uso há um tempão também. Tem essas canetas coloridas também, que eu comprei no ano passado e eu gostei muito. Então, vou usar esse ano de novo. Tem essas da Faber-Castell, que elas têm a ponta bem fininha. O único problema é que elas são muito, muito fraquinhas. Então, tipo, pra fazer resumo não é muito legal, mas, enfim, não sei se eu vou levar esse ano de novo. Tem uma bique normal, preta, que é mais pra fazer, tipo, vestibular e tal. Tem essa caneta em gel rosa, que é igual essa minha vermelha, que eu já mostrei pra vocês. Esses três estabilam, um rosa, um verde de água e um roxinho. Esses dois são minhas, é muito foco. De estojo, eu tenho duas opções. Mostro todo ano pra vocês, mas, enfim, são os que eu mais gosto. Esse maior, os dois na Kipling, esse maior adorado e esse menorzinho, que tem um macaquinho aqui. Eu tô em dúvida, depende de como vai ficar a minha organização. Se vocês quiserem, eu posso estar a trazer um vídeo organizando o meu estojo, enfim. Mas tem esses dois. Eu usei esse aqui, sim. Agora eu vou mostrar os cadernos pra vocês. Vou começar com esse menorzinho aqui, que é tipo uma agendinha. Tá escrito, do What Makes You Happy. Ele é muito fofinho, ele é menorzinho. É um caderno de dez matérias pequenas. Enfim, os adesivos, muito fofo. Folha de dados. E a folhinha dele é assim, é bem, tipo, sem nada, do jeito que eu gosto. E eu vou usar esse caderninho aqui como, tipo, pra anotações gerais e como agenda também. Da mesma capa daquela agendinha, tem esses três cadernos aqui. Tem o verde, um rosa e um roxinho. Por dentro é bem parecido com aquele outro caderninho. Tem esse plástico, os adesivos, folha de dados e a folha também, sem nada, do jeito que eu gosto. Esses aqui são todos iguais por dentro. Prendi o meu cabelo porque eu tava me incomodando, mas agora eu tenho dois de lhama. Ai, gente, fala sério, olha isso. Tá escrito, Stay Kind Like a Llama. Tem um love também. Ai, eu amei. E tem esse também, que é muito lindo. Por dentro eles são iguais, ó, é assim. Ai, gente. Olha isso, é muito lindo. Folha de dados. E a folha é igual dos outros cadernos também, sem nada. Também tem esses dois cadernos da Neon, que enfim, são iguais por dentro. E não tem nada de um dos negros. Essa folha branca aqui, tipo, não tem nada. Folha de dados. E a folha toda branca. Eu gosto muito. Esses cadernos eu coloco, tipo, pra química, física. Porque tem muito cálculo e tipo, é isso. Também temos esse caderno aqui, de 10 matérias da Capricho. Eu comprei ele ano passado, porque eu achei que eu fosse usar pra matemática. Tipo, eu comprei 2 de 10 matérias. Mas acabou que eu só usei um, então eu vou usar pra matemática esse ano, ó. Tá escrito Girl Gang. E eu não comprei nenhum da coleção da Capricho. Ó, tá até com a minha etiqueta que eu usei esse ano. Eu não comprei nenhum da Capricho esse ano. Não me interessou as capas, ó. Vou pegar os dados. E a folha dele também, tipo, é super lisa. Também vou usar esse ano esse caderno aqui da Wicked. Eu comprei ele em São Paulo, tem uns 4 anos já. Numa peça que eu fui. Enfim, ele tava aqui em casa e eu resolvi usar ele na escola, ó. Tem esses adesivos lindos. E a folha dele não é tão lisa assim. E ele é um pouquinho menor. Ele é um pouco mais quadrado do que os cadernos normais. Mas enfim, vou usar ele. O próximo é esse aqui do Star Wars. Eu comprei ele, acho que, ano retrasado. Mas eu acabei não usando. E ano passado não usei também. Tipo, sobrou aqui em casa. Então, ó, tá com a minha etiqueta do primeiro ano ainda. Ele é assim. Ele é bem bonito por dentro. Gente, assim, não sou fã de Star Wars. Não entendo nada. Eu comprei Nética porque eu achei bonito. Ó, o negócio dele é que a linha é azul. Então, é bem ruim pra fazer resumo. Mas eu acho que eu vou acabar usando ele pra fazer cálculo extra, alguma coisa assim. Também temos esses dois cadernos de unicórnio. Eu comprei ano passado. E eu usei esse ano, ó. Eu arranquei as folhas. Eu usei pra filosofia e sociologia. Só que, tipo, ainda tem muita folha. Então, arranquei. Vou usar esse ano de novo. Porque, enfim, a gente não escreve muito. E eles são assim, ó. Tá com a minha etiqueta do ano passado. Tá assim. Tem esses adesivos. Folha de dados bem coloridinha. E a folha, ó. E eles são iguais por dentro. Também vou reutilizar desse ano. Esse caderno que tá escrito logo. Pinta com a minha etiqueta do ano passado também. Tem esse bolsinho. Esses adesivos. Folha de dados. E por último, mas não menos importante. A minha mochila. Essa aqui é a mochila. É a mesma que eu usei ano passado. E ano retrasado. Ela é da Kipling. Como que eu tô cansada de ver? Ó. Ela é muito grande. Cabe bastante coisa. Tem um apartamento. Tem um bolso aqui atrás. Que tem esse outro bolso. Que é pra carregar laptop. E ela tem... E esse modelo tem o ferrinho. Que é pra coluna. Eu não sei se faz muita diferença. Mas, enfim. Ela é bem espaçosa. Aí tem o bolso da frente também. Que é esse aqui. Cabe bastante coisa. Tem esse bolsinho. Aqui. Também. Que eu deixo... Tem essa necessaire. Que tem remédio. Remédio pra cólica. Dor de cabeça. Eu coloco aqui. Eu deixo essa bolsinha de remédio. E absorvente. Lente sumidecido. Essas coisas assim. Aqui na frente. Tem esse bolsinho. Que cabe muita coisa. Ao longo do ano. Ele fica... Olha só. A minha mão entra aqui. Ele fica cheio de tralha. E também tem esse bolsinho. Que tem até alguma... Coisas dentro. Tem isso aqui. Que é um remédio pra garganta. Isso aqui. Eu sempre levo na minha bolsa. Olha. É um kitzinho. Que tem grampeador. Durex. E clips. Se eu precisar. Enfim. Álcool em gel. Olha gente. É um unicórnio. E também tem um creminho. Pra as mãos. Ela tá um pouco velhinha. Tipo. Aqui tá um pouquinho suja. Mas. Aqui do lado. Tem esse chaveirinho. Que eu comprei. Quando eu viajei. Na torre. Muito fofo. E essas fitas. Bom gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado. Não esqueçam de clicar no botão de gostei. Se inscreve no canal também. Se você for novo por aqui. É isso. Um super beijo. Fim. Quando eu vejo o próximo vídeo. Tchau. 3, 2, 1. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.